Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos e dizer que para nós é um motivo de orgulho e de um incentivo muito grande. Eu tenho certeza que a partir de agora, essa garotada aqui vai me dar firme mesmo na coisa aqui, porque vê que vale a pena, certo? Viu que vale a pena. Não é você aprender um instrumento, vai você tocar só para você ou tocar na sua casa só. É para tocar para o público, é para sair para o mundo, mostrar o talento e isso aí, né? Então nós vamos, com essa canção aqui, nós vamos cantar todos juntos, nós vamos dar por encerrado o nosso evento e desejar para todos vocês uma boa noite, um bom final de semana. E essa música é uma canção que foi feita em 1955, pela dupla Palmeira e Biá, mas é uma música que está atual até hoje. E nós queremos deixar essa música como uma mensagem de paz, uma mensagem de tolerância, mensagem de amor, de responsabilidade humana, né? E a música foi feita em 1955, mas é atualíssima e acho que, pelo que me parece, vai continuar atual por muito tempo, né? Então nós vamos cantar essa música aqui, eu e a Amanda vamos tocar e todos nós vamos cantar. A música chama-se Disco Voador. 3, 2, 1... Tomara que seja a verdade, que exista mesmo, desculpa o ator, que seja um povo inteligente, pra trazer pra gente a paz e o amor. Se for pra alguém da humanidade, que felicidade é sem depressão, aqui na terra só se fez sem guerra, matar o vizinho é nossa intenção. Música Música Se Deus é vovô, poderoso, fez esse coloço, suspensor voar, porque não pode ter criado um mundo apartado, da terra e do mar Tem gente que não acredita, acha que é fita, mistérios profundos Quem tem um filho pode ter mais filhos, o Senhor também pode ter outros mundos Os homens do nosso planeta dão a impressão que já não tem mais censa Em vez de fabricar remédio, pra curar o tédio e outras doenças E perdão armas de hidrogênio, usam o seu gênio, fabricando bombas Mas não se esqueçam que por mais que cresçam, perante Deus qualquer gigante bomba O nosso mundo é um espelho que reflete sempre a realidade De forma vinha, pode rua, ninguém planta chuva, mole e tempestade No tempo que Jesus me pia, Ele disse um dia que não foi a exo E nesse mundo que a maldade empresta, tudo que não presta morre por si mesmo O nosso mundo é um espelho que reflete sempre a realidade Obrigado